Hoje nós vamos conversar sobre a verdade sobre diabetes, açúcar e mel. Olá, sejam bem-vindos! Vamos se inscrever no canal? É muito fácil, pessoal, é só clicar em inscrever-se e depois acionar o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeos aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais, você será notificado ou notificada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como você sabe muito bem, hoje nós vamos conversar sobre a verdade sobre diabetes, açúcar e mel. Você sabe que existem muitas mentiras e muitas verdades sobre esse assunto. Nós vamos estar explicando para vocês o que é verdade e o que não é verdade. Nós vamos começar aqui falando de diabetes só para você ter uma ideia. Existe dia mundial do diabético, farmácia para diabético, especialistas apontam e concordam entre si que uma pessoa que tem diabetes vai viver 25% a menos de uma pessoa que não tem diabetes. Os primeiros diabéticos que surgiram no mundo, a nível populacional mundial, foram a partir do ano de 1917, então 100 anos agora. É uma doença silenciosa e muito perigosa. Para a gente começar a definir aqui sintomas principais de diabetes. São dois principais. Quando você sentir isso que eu vou falar agora, você tem que tomar cuidado. Você pode estar pré ou diabético, enfim. Ou você sente muita sede. Claro que pode ser um problema com sódio. Por isso que tem que fazer o exame para saber se você tem diabetes ou não. Ou se aumenta a frequência urinária. Quer dizer, você vai várias vezes urinar. Se você sente essas duas coisas, sede constante e também muita vontade de urinar, você tem que tomar cuidado. Você pode ser um pré ou um diabético. E aí a catástrofe é grande porque é a terceira doença que mais mata no mundo. Vamos falar um pouco de diabetes para você entender aqui. Existem algumas variáveis em relação ao assunto diabetes. Só que eu quero falar do tipo 1 e do tipo 2. Mais comuns, mais conhecidos. O tipo 1 é quando o pâncreas não produz mais insulina. Então não tem como fazer a síntese desse açúcar, que pode ser de diversos tipos. E não vai produzir energia. Não tem como. Não existe. E temos o tipo 2. O tipo 2, já o pâncreas produz pouca insulina ou produz normalmente. Ou o próprio corpo não consegue usar essa insulina para queimar esse açúcar e transformar a energia. Vou te dar uma explicação a grosso modo para que você possa entender algo muito científico. Lembra? Você deve estar sempre se lembrando sobre o que eu falo. Com certeza. Isso deve estar impactando a tua vida. Mas eu explico a ciência de uma forma simples, para que a pessoa possa entender. Então por trás de tudo que eu estou falando, tem muita ciência impregnada. Então quando o açúcar em excesso, ou o açúcar normalmente, ele entra na corrente sanguínea, automaticamente o pâncreas vai liberar o hormônio mais conhecido do mundo, quando se fala em diabetes, é a insulina, para que ela consiga transformar essas moléculas de açúcar em energia. Quando isso não acontece, esse açúcar circulante vai começar a entrar em atrito com os vasos sanguíneos, diminuir o calibre do vaso sanguíneo. Se você tiver colesterol calcificado na parede do vaso sanguíneo, ou coágulos de gordura, você pode ter um impedimento da passagem do sangue, aumentar o volume do sangue, e você vai ter um acidente vascular cerebral, porque os teus vasos sanguíneos estão muito finos, por causa desse açúcar circulante. O diabético, ele está correndo risco de vida, e nem sabe. Tem que tomar muito cuidado. O maior vilão é açúcar. O açúcar é vilão. Quando se fala em açúcar, cientificamente, nós estamos falando aqui que faz mal, é a sacarose. A sacarose é o açúcar da cana. Realmente é um... Como que eu vou te dizer? É uma droga. A grosso modo, é uma droga. Você vai ver com certeza, dentro de 4 ou 5 anos, placas em supermercados. Consuma com moderação, até com proibições, porque não é normal mais usar açúcar, é muito perigoso. É realmente a droga do momento. Só que as outras drogas são muito estudadas, como a cocaína, por exemplo, como o crack. Só que o açúcar é pouco estudado. A gente tem visto o impacto dele quando o assunto é diabetes. E o primeiro detalhe é assim, diabetes não tem cura. Não, isso aí não existe. Toda doença pode ter cura. Qualquer doença pode ter cura. Existem pessoas que se curaram até mesmo de AIDS. É ou não é? Ou ela mentiu. O exame não... Ela não tem cura. Mas pode ter. E o diabetes não dá pra comparar com o HIV. Não dá pra comparar. É uma doença bem mais simples. Ela tá ligada direto à alimentação. O tipo 2 já é complicado o problema. Aí já é a questão de raridade pra ter cura. O tipo 1, perdão. Agora o tipo 2 não. O tipo 2 ele tá baseado direto na alimentação. Então você pode realmente receber a cura do diabetes. Não tem dúvida nenhuma. Claro, você vai ter que tomar uma atitude séria em relação à tua alimentação. Uma pergunta muito frequente que me fazem. Tiago, sou diabético, eu posso usar mel? Claro que você pode. Você não só pode. Você deve usar mel. É um carboidrato super simples. Você pode tomar em quantidades bem pequenas. Você que já tem o diabetes e não sabe o que fazer. Você pode usar em quantidade pequena. Não tem problema nenhum. Os veganos perdem muito por não usar mel. Eu estou trabalhando e ajudando muitos veganos, amigos meus. E por sinal, nos nossos seguidores. Os veganos estão muito próximos de uma alimentação muito saudável. Mas precisam estudar um pouco mais essa questão do mel. O mel é incrível. Muito incrível. Há 200 anos atrás, por exemplo, se usava mel constantemente. O açúcar branco é coisa nova. Então, você pode usar mel normalmente. Vou te passar alguns tratamentos naturais para o diabetes. Isso vai te ajudar muito na tua recuperação, no teu tratamento. A primeira coisa que você vai fazer é comer todos os dias uma maçã verde. Maçã verde. Não é que ela está verde. Ela é verde. Em si, ela é verde. Depois, você vai usar no seu almoço o seguinte. Vai comer normal, mas vai acrescentar cebola de cabeça. Por que cebola de cabeça, Tiago? A cebola de cabeça tem uma substância chamada glucoquinina. A glucoquinina é uma insulina vegetal. Ela queima o açúcar circulante. Que a insulina do teu próprio corpo não conseguiu fazer o trabalho. No caso de quem tem tipo 1 ou no caso de quem tem tipo 2. Frisando lá. Tem cura tipo 2? Tem cura. É fácil? Não, mas tem. Tipo 1? Bem rara? Mas tem. Depende do caso também. O pâncreas pode voltar a funcionar. Isso pode acontecer. Já aconteceu em muitos casos. Mas mesmo o tipo 1, você vai viver normalmente fazendo esse tratamento muito legal. E sempre vai temperar as saladas com limão. Você tem que fazer esse tratamento durante 20 a 25 dias. É o período. Agora vamos para os chás. Você vai conseguir. São dois tipos de chá que você vai fazer. A primeira composição é a seguinte. Natural. Isso não tem efeito cultural. Não vicia, não faz mal nenhum. Você vai pegar uma colher de espinheira santa. Uma colher de sopa. Uma colher de figatio. Uma colher de boto. Você vai colocar em meio litro de água. Ferve. Coa. E toma de golinho durante o dia. Na parte da manhã. Na parte da tarde. É outro composto de chá. Você vai usar uma colher de pata de vaca. Uma colher de insulina. E uma colher de jambolão. Ferve. 250 ml. Na parte da tarde. Isso de 20 a 25 dias. Eu tenho certeza. Que a glicose circulante. Vai regular. E você não vai sofrer com diabetes. Não tem dúvida nenhuma disso. Você precisa fazer. Reveja esse vídeo direitinho. Deixa eu te falar. Sobre o livro. Curas Extraordinárias. Que está. Na sua terceira edição. A nova versão. Gente. Esse livro já chegou. É. Na Espanha. Em Portugal. Nos Estados Unidos. Até mesmo no Japão. O cantor. Leonardo. Tem o livro. Curas Extraordinárias. Nova versão. O Eduardo Costa. Cantor. Tem. O Teddy. Que é o vocalista. Do Danos. Tem. Gente. Muitas pessoas já tem esse livro. Esse livro. Ele tem mais de 60 tratamentos naturais. E 150 aplicações terapêuticas. Também nós explicamos. Sobre os piores. E os melhores alimentos do mundo. Ele é todo colorido. Você vai na parte da 63. É um índice de ordem alfabética. Você chega lá. Você tem pressão alta. Vai na letra P. Você tem, por exemplo, prisão de vento. Letra P. Você tem sinusite. Letra S. Renite. Letra R. São mais de 60 tratamentos naturais. E 150 aplicações terapêuticas. Ah, quanto que é esse material? Gente. Menos que uma consulta médica. R$ 98,00. Mas para quem conseguir. Por esse vídeo. Nesses dois veículos de comunicação. Que eu vou passar agora. De R$ 98,00. Por R$ 55,00. Você pode pedir um boleto. Você pode pagar no cartão. Até quantas vezes você precisar. Não tem problema nenhum. Aqui embaixo vai estar o site. www.palestrantetiagorrocha.com.br Você clica aí e vai direto. Ou também o WhatsApp. Que eu vou passar aqui embaixo. Muito boa sorte. Você pode demorar um pouco para ser atendido. Porque são milhares de pessoas pedindo o livro ao mesmo tempo. Então tenha paciência. Boa sorte. Beijo. Abraço. E até uma próxima.